Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Fério da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora de hoje é um AF de Star Wars, The Clone Wars, The Animation, episódio 6, da quarta temporada. Quarta temporada? Quarta temporada. A frase agora é uma pergunta, na verdade, não é uma afora, mas não sei se é filosófico. Mas é uma pergunta filosófica, tem que ser, né? Boa. Então bora lá, eu vou gravar a tela pra vocês verem o que eu tô falando. E é essa pergunta aqui, ó. Who is the more foolish? The fool or the fool who follow him? Ou seja, quem é o maior tolo? O tolo ou o tolo que segue o tolo ou que segue aquele que é tolo? A tradução do Legendre é coerente, na verdade é essa mesmo, não tem como errar, né? Quem é mais tolo? O tolo ou quem o segue? Ele não repete, né? Ele não chega a repetir. The fool or the fool who follow him? Ou seja, o tolo ou o tolo que o segue? Ele é apenas o tolo ou quem o segue? Aí que tá um X. Ele tem dois tolos aqui. Quem o segue, ele é entendido no português de maneira inferida. É uma inferência que você faz. O tolo ou quem o segue? Não necessariamente diz que ele é tolo. Quem o segue pode vir a ser tolo ou pode ser entendido como tolo. Em inglês, não. Em inglês, não é na lata mesmo, cara. Quem é mais tolo? Aquele que é tolo ou o tolo que o segue? Ou seja, o cara já é tolo. Então, ele vai ser tolo e vai seguir. Ele vai ser um tolo ao dobro. No português, ele é tolo em equivalência. Isso é interessante porque é matemática. Sério, isso é matemática. Em português, por ele não repetir a palavra tolo, é apenas falar quem o segue, ele é apenas tolo. Ele tem uma hierarquia equivalente ao outro tolo. Aqui não. Aqui é o tolo ou o tolo que segue ele. Se o tolo tá seguindo o tolo, ele é tolo dobrado. Porque além de ser tolo, bobo, vacilão, vacilão é melhor, né? Troxa. Ele é trouxa dobrado, porque ele já era trouxa. E ele se tornou trouxa ao dobro. Isso é fenomenal. Quer dizer que numa variação de palavra, em português você deixa a hierarquia neutra, e em inglês você eleva a hierarquia dobrada. Eu tô supondo isso, é uma interpretação minha. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Tá interessante por essa pegada de tradução. Mas agora vamos pra frase mesmo. Quem é mais tolo? Ou seja, já tá considerando negativo. A pessoa tá vacilando. A pessoa tá sendo passada pra trás. Qual é a ação tola? A ação tola é aquela que está dando prejuízo. Prejuízo pra quem? Para aquele que está diretamente vinculado a ela. E normalmente, aquele que está agindo. Como por exemplo, Ah, eu sou uma pessoa, sei lá, muito mundo da lua. Muito avoada. Tô atravessando a rua sem olhar o sinal. O vermelho ou o verde. Faço com o sinal aberto. Pro carro, não pra mim. E me atropela. Eu sou o quê? Uma pessoa distraída avoada que foi tola. Tolamente atrapalhada. Tolamente despercebida avoada. Então, você tem uma ação que gera uma consequência que te faz mal. Se é atropelado, não faz bem, tá? Eu acho. Então, a ação é assim. Ah, eu tô cozinhando. Eu esqueci o arroz no fogo. Queimou. Eu fui um tolo. Ah, eu tô numa prova. Eu esqueci de pôr o nome na prova. Isso acontece. Eu fui tolo. Eu tô num relacionamento. A pessoa com quem eu me relaciono, por acaso, eu já sabia que ela tinha uma índole um tanto duvidosa. Eu não queria que ela me traísse, mas ela me traiu. Agora eu sou alívio de tolo. Corno. Faz sentido? Então, quem é mais tolo? Aí vai ser a pegada. Eu tô dentro do carro de uma pessoa bêbada. Só que eu confio no cara. Tá bêbado trincando, assim. Chapado. Quem é mais tolo? O bêbado que pensa que pode dirigir o carro naquela situação, zigue-zagueando. Ou o tolo que tá no carro de passageiro e tá sóbrio e deixa o bêbado dirigir. Aí você se pergunta, quem é mais idiota? O bêbado ou quem tá no carro? De acordo com a frase em inglês, você que é o cara de passageiro, é o tolo dobrado, é mais tolo do que o que tá dirigindo. O bêbado, bêbado mesmo. Então, você de passageiro consciente, indo na do outro, é dobrado. O que faz sentido na frase em inglês. Na frase em português, usando esse mesmo raciocínio, se você levar essa lógica em consideração, você é equivalentemente tolo ao motorista. Você não é mais tolo que ele. Você é tolo também. Os dois são idiotas. O motorista que tá dirigindo bêbado, naquele esquema, mas bem mesmo, bem assim, toscão, quase apagando. E você, sóbrio, deixando o cara dirigir. Em inglês, você tá dobrado. Em português, você tá equivalente. Você é tão idiota quanto o cara. Tão trouxa quanto o cara. Vai sofrer riscos equivalentes ao do cara. Ou vai ver que você morre e o cara não morra. Não sei. Depende do acidente que acontecesse. Talvez nem aconteça esse acidente. E quem aqui já sabe que motoristas bêbados, às vezes, por um milagre, mesmo naquele esquema, não batem o carro nem lascando. Por causa de uma memória automática, mecânica, sei lá, muscular de direção absurda. Habilidades ímpares de reflexo sobrenatural que a pessoa pode estar no limite da sua consciência, ainda assim, tem reflexo. Eu não sei. Isso é extraterreno. Acontece. Mas existe um risco, tá? E a metáfora é essa. Esse é o exemplo pífio do negócio. Então, o ponto é. Você tá numa relação afetiva. Quem é mais tolo? A pessoa que tá traindo você que sabe que não é confiável e pede pra você confiar nela? Ou você que confiou nela sabendo que ela não pode ser confiável? Ou você tá emprestando dinheiro pra uma pessoa que a caloteira tá devendo dinheiro pra você. Tá devendo um mil reais pra você. Ela pede dinheiro emprestado de novo. Ela sabe que ela não vai pagar. Mas ela é uma boa pessoa no sentido de índole. Ela é uma pessoa gente boa. E ela é boa pessoa no sentido de que ela não faz por mal. Ela é inocente. Ela não tem controle sobre a vida. Ela é emocionalmente instável. E ela não faz por mal. E ela não tem dinheiro e azarada. Mas ela é tola porque ela vai pedir dinheiro emprestado. Talvez ela nem preste tanto dinheiro. Mas tá afobada, né? Podia ter que manejar ali melhor as contas. Mas ela é afobada. É tola. E pede dinheiro pra uma outra pessoa que vai lá e empresta. Talvez você já esteja com uma dívida de mil reais. E emprestou mais mil. Tá com uma dívida... Aquele que emprestou de você tá com uma dívida de dois mil. E você tá com uma... Uma... Prejuízo de dois mil reais. E você foi tolo dobrado. Por quê? Porque você confiou naquele que não podia confiar. Essa é a metáfora. Ponto e simples. Não tem como fazer muita elaboração. Você tem uma situação onde você vai ser prejudicado. E você tá numa das duas situações. Ou você é o tolo inicial. Ou você é o tolo secundário. O inicial é aquele que tá cometendo ações que vai prejudicar a si mesmo. O secundário é aquele que vai estar indo de rebote. De rebote não. De reboque. De reboque. Indo de passageiro. Assumindo um risco. Sabendo. Ou com uma expectativa alienada. Uma esperança insana. Como estar no carro de um bêbado. De que aquilo não vai dar ruim. De que vai dar tudo bem. E tá tudo certo. E vai chegar em casa perfeito. Ou que vai emprestar dinheiro e vai ser pago. Então o ponto é. Ou você é de uma ingenuidade e maturidade ímpar. E por isso você vai ser considerado um tolo. Mas é um tolo secundário. Ou você é o tolo primário. Aquele que comete o erro e prejudica a si mesmo. O tolo secundário sempre prejudica a si mesmo. Indo na onda do outro. O tolo primário é aquele que prejudica apenas a si mesmo. Tem um efeito que remete a si mesmo. Claro que você pode pensar. Tem família. Tem amigos. Então a tolice dele afeta as pessoas ao redor. Sim. Afeta. Mas se a pessoa ao redor não estiver investindo. Financiando. Reforçando. O comportamento daquela pessoa errática. Quer dizer que ela não é tola. Eu por exemplo sou um grande tolo secundário. Porque eu não faço nada. Eu sou passivo. Eu reforço comportamentos. Eu sei que vai dar errado. Ou que são problemáticos. Ou seja. Eu sou assumidamente um grande trouxa. Mas na veia sim. Na veia. E de propósito às vezes. E assim assumindo o risco mesmo. Às vezes eu falo. Foda-se. Perdoa a palavra. Eu falo. Tá tudo bem. Vai. Vai lá. Não. Eu vou me prejudicar. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos para o inferno juntos. Abraçar o diabo. Então a lógica é essa. Então a frase é essa. Quem é mais tolo? Vocês decidem. É uma pergunta. Vocês decidem. Quem é mais tolo? O primeiro? Aquele que age espontaneamente? Ou o tolo que segue a reboque? Aquele que espontaneamente é tolo? Em português é neutro. Então os dois são equivalentes. Então os dois são tolos. Em inglês não. Em inglês a resposta está dada na frase. Em inglês o mais tolo é aquele que está seguindo. Porque ele também já era tolo antigamente. Por estar seguindo. Por estar indo a reboque. Então ele já está dobrado. Então a resposta está dada na frase. A frase faz uma pergunta com a resposta dentro. Isso é legal. A frase faz uma pergunta com a resposta dentro. Se você interpretar. Você vê quem é mais tolo. O tolo é quem seguiu. O secundário. O primário simplesmente é espontâneo. Então é isso. Quem é mais tolo? De acordo com a frase original. O segundo. Quem é mais tolo? De acordo com a frase traduzida. Que foi traduzida da seguinte maneira. Quem é mais tolo? O tolo ou quem o segue? São equivalentes. Porque quem o segue só vai ser tolo ao seguir. E ele ser tolo ao seguir ele é tolo junto ao tolo. Se é tolo junto ao tolo ele é junto ao lado. Se ele é ao lado ele não é mais nem menos. Então a pergunta é nula. A resposta é os dois são igualmente tolos. Nada em inglês não. O segundo é mais tolo. Tradução, cara. Fenomenal. Dá pra você ter uma interpretação de texto onde a tradução, a variação da tradução muda a resposta. Essa frase é boa pra você se você é um tradutor, né? No caso. Eu não sou. Mas eu tô usando essa frase como exemplo porque... Aconteceu. E dá pra pegar que dá pra você usar uma interpretação embasada e justificada de que a frase em inglês tem uma resposta interna. E é divertido. É divertido. Não sei se é uma resposta válida. Você pode questionar. Você pode fazer toda uma elaboração. Uma outra justificativa pra quebrar essa argumentação. Claro. Mas de acordo com a minha leitura é isso. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo de AF de Star Wars. Empolgante com frases divertidas. E não, pelo amor de Deus, não vão pegar carona com gente bêbada. Se você tiver sóbria. Se você tiver bêbado também lascou tudo. Aí você não vai ter consciência nem pra saber o que você tá fazendo. Aí eu não sei se você é tolo ou simplesmente insano. Acontece também. Aí fica hierárquico. A mente neutro, né? Porque é foda. Mas é isso aí, galera. Até mais aí. Falou.